Bom, senhores, estamos aqui de volta para mais uma aulinha de programação para físicos. Programação para físicos médicos. E hoje o que eu queria contar para vocês é um truque, quero mostrar para vocês um truque sujo muito importante na computação, que é o uso encadeado de laços. Nas últimas vezes a gente aprendeu e usou o laço, que é também conhecido como for, que é o loop, também conhecido como loop, mas eu gosto mais de for porque é justamente o nome do comandinho que faz isso, né? E a gente fez for e alguma coisa no intervalo, aí a gente mandou ele fazer coisas, fazer coisas, até o for acabar, certo? Hoje o que eu quero mostrar para vocês é que, do mesmo jeito que a gente pode fazer esse for, a gente pode encaixar quantos for, quantos loops, quantos laços a gente quiser. Como, por exemplo, fazer o seguinte, um for dentro do outro. Então o senhor I anda no intervalo e o senhor J anda em outro intervalo. Intervalo. E aí você manda fazer coisas, fazer... Ops, isso aqui ficou ruim. E aí você manda ele fazer coisas, repetir coisas, 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 repetir em loop, quantas vezes forem necessárias. E aí quando ele sai desse loop, ele faz mais um desse, e aí volta para esse, faz tudo de novo, sai desse, faz mais um desse, volta, faz tudo de novo, sai desse, faz... For encaixado. É isso que eu quero mostrar hoje funcionando, tá bom? Além disso, eu quero mostrar também como é que salva o output do seu programinha no arquivo, porque até agora está muito bonito mostrar na tela, que legal, mas não vai ficar fazendo isso de verdade, ainda mais se for grande, né? Hoje não vai ser muito grande, mas você não quer ficar jogando na tela, você quer jogar para um arquivo. E finalmente, a última coisa que eu quero fazer hoje, mas tudo embutido... Ah, esqueci de escrever aqui. Salvar no arquivo, no file, e a última coisa que eu quero fazer é ler do file direto. Eu não quero mais ficar copiando e colando, porque isso é muito primitivo. A gente estava fazendo isso só para a gente aprender como é que faz, fazer uma linha de cada vez, mas isso é muito primitivo, nós vamos aprender a fazer o programinha de uma vez, e depois chamar ele inteirinho, tá bom? Não é muito diferente do que a gente já fez até agora, mas é um pouco melhor. Bom, então dito isso, vamos para a motivação física. Mas qual que é a motivação? Qual que é a motivação física do probleminha para a gente... Onde a gente vai usar todas essas coisas? A motivação física é um evento que aconteceu nos primórdios da mecânica quântica. Já ouviu falar de mecânica quântica? Já, né? É por isso que você está aqui, né? Sabe aquele negócio do gato vivo e morto ao mesmo tempo, que não deixava você dormir à noite no colegial? Você falou, não, eu vou prestar física porque eu preciso descobrir se está vivo ou está morto? Adivinha, tá? Os dois ao mesmo tempo. Mas você vai descobrir que isso não faz sentido nenhum, mas é a verdade quando chegar a hora. Por enquanto, nós vamos falar de um evento que está lá no começo da mecânica quântica, onde as pessoas, numa época que devia ser muito legal ser físico, porque nada estava estabelecido, ninguém entendia o que estava acontecendo, os experimentos apareciam e ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo direito, o que é esse negócio de átomo, por que ele faz isso, enfim. E aí, nessa época, teve um cara, um sueco, eu acho, um físico sueco chamado blá 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 Heidberg, que propôs a seguinte fórmula, essa formulinha aqui, a fórmula de Heidberg, que explicava o átomo de hidrogênio. E o que quer dizer explicava o átomo de hidrogênio? Se você, não sei se você lembra disso da escola, mas se você não lembra, tudo bem. Diz a lenda que quando você tem um atomozinho, por exemplo, o hidrogênio, que só tem o nosso amigo mais aqui, um eletronzinho girando em torno dele, diz a lenda que o modelo planetário não servia. Já ouviu falar dessa história? Aquele modelinho, aquela história, aquela ilustração, aquela aproximação de que isso aqui era um planetinha com carga negativa que ficava girando em torno de um planetinha com carga positiva, não dá certo. Não explicava os experimentos, é ruim. É uma explicação muito ruim. E foi aí que surgiu a mecânica quântica, que eles começaram a ter a ideia de que a energia era quantizada. Então, em vez desse negócio ficar girando numa órbita feita um planetinha, o pessoal da época chegou ao seguinte e outro modelo alternativo, de que na verdade existiam níveis de energia. Então você tinha lá o seu eletronzinho num certo nível de energia, quietinho, feliz e contente, estável. E aí, se você der essa energia para o sistema, por exemplo, com um laser ou com alguma coisa, se você der essa energia para o sistema, esse átomo, esse elétronzinho entrava num estado excitado. Vocês não são mais crianças, isso não é o estado excitado, puf, ele subia e ficava num outro estado, de maior energia. Agora aqui, que a energia é maior, maior. Se você, dependendo da energia que você desse, ele pulava para um outro estado. Puf, essa energia é maior. E as pessoas perceberam que não tinha todos os estados possíveis. Por mais que você brincasse com o seu equipamento experimental e virasse ele de ponta cabeça, fizesse tudo o que havia de mais avançado na época, você não conseguia fazer ele subir para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá, não conseguia, simplesmente não conseguia. Ele só ia para alguns lugares específicos. Foi daí também que saiu a ideia de que, também, não foi só isso, mas foi daí que também saiu a ideia de que a energia era quantizada. Mas, enfim, não podia ter qualquer energia, só podia ter algumas energias fixas. E esse cara, ele conseguiu explicar com uma formulinha relativamente simples, que é essa daqui, como que era a energia... Na verdade, você não medir a energia direto. Vocês vão fazer esse experimento mais tarde, ou mais tarde. Eu fiz ele no quarto ano da física, em Lab 5. Você vai lá medir as raias do hidrogênio, vai medir, blá, blá, blá. Você vai ver todas essas coisas que eu estou te falando experimentalmente. A gente não mede a energia direta, a gente mediu o comprimento de onda que sai. Tem todo um aparato experimental para isso, mas você mede o comprimento de onda do experimento e você consegue inferir qual é a energia da transição do estado com base no comprimento de onda que você mediu. Isso não interessa agora, é só uma motivação, só para você saber que isso existe. E para quando você chegar lá e o professor te contato isso, você fala Ah, já vi isso. Vai ser legal. Mas não fala que fui eu, tá bom? E essa formulinha aqui dá qual é o comprimento de onda que você vai observar em função dos níveis de energia, N1 e N2. Por exemplo, se você está no nível de energia, sei lá, 3 e pula por... Vamos escrever a formulinha aqui. Ah, vou botar esse aqui que está aqui mesmo. Vamos supor que você, sei lá, você está no nível, vou chamar isso de 1, 2 e 3. Você está no 3 e passa para o 2. Ah, do mesmo jeito que você recebeu energia e pulou para um estado, quando ele volta para o estado de menor energia, ele emite outro fóton de volta. Porque a energia se conserva. Isso é uma das coisas que dura até hoje. A energia se conserva. Então, se o negócio baixou de nível de energia aqui, ele emite um fótonzinho. Com uma certa energia que a gente vai calcular. A energia do fóton. A energia da luz que saiu. E isso depende de onde até onde que ele caiu. Eu desenhei igual aqui, mas não é igual, né? Você tem um nível aqui, aí depois você sobe para cá, depois para cá, depois para cá. Não é um negócio, não são igualmente espaçados. Então, se você cair daqui para cá, não é a mesma coisa que cair daqui para cá. E essa formulinha do cara, do nosso amigo Heidberg, dá justamente o comprimento de onda da mudança em termos de qual você estava. Deixa eu botar aqui, estava ao quadrado menos foi ao quadrado. Tá bom? Isso é um N. Então, por exemplo, o comprimento de onda da energia emitida, quando você cai do 3 para o 2, é... Sobe... Ops. Eu estava no 3 quadrado menos 2 quadrado. Você faz essa continha constante de Heidberg, ou o número de Heidberg. A constante de Heidberg é um número conhecido, que você vai descobrir qual é daqui a pouco, para fazer a continha funcionar. Faz essa continha, pouco você tem o comprimento de onda, você tem a energia necessária. Na verdade, a ida e a volta valem. A energia necessária para levar do 2 para o 3, também é a energia necessária, é a energia que você ganha, que você dissipa quando você cai do 3 para o 2, tá? Tanto faz isso aqui. O que muda é só o sinal. Se está saindo, está chegando. Se for totalmente perfeito, o processo sem perda, sem nada. Faz sentido isso, senhores? Ouviu falar dessas coisas no colégio? Eu lembro que no colégio eles falam no final, rapidinho, uma coisa dessas, que eu não vou falar dos orbitais, um SP, dois S, sei lá, todas aquelas coisas que a gente decora, e não sabe o que é. É basicamente isso. São os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Você não precisava saber nada disso, só estou te contando para motivar, porque no fundo eu quero, adivinha o quê? Que você calcula essa formulinha. Então, vamos voltar de volta para a computação, tá bom? Adeus física. O que eu quero de você é o seguinte, eu quero que você calcule todas as emissões possíveis, deixa eu desenhar algumas aqui, de uma cor só, para não ficar nada didático. N igual a 1, N... Não, vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5. E vai indo, tá? Isso aqui não acaba, não. Você vê que vai até o infinito. Aliás, essas coisas têm nome. Quando você vai do 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, vai indo, subindo, subindo, a partir do 1 chama série de Lyman, que foi um cara que descobriu experimentalmente. Esse cara, o Heidberg, ele botou ordem no barraco. Cada um tinha uma série diferente, todo mundo estava medindo essas coisas e o cara unificou tudo isso com essa formulinha. Mais tarde, foi unificado ainda mais com o avanço da mecânica quântica, mas foi um avanço importante chegar aqui nesse ponto. Tudo bem? Deu para entender a moral da história? Mas tudo bem. Se você não entendeu nada, não importa, porque o que importa aqui é só fazer essas continhas. Mas se você entendeu melhor, porque aí você sabe o que está fazendo, é muito mais legal, certo? É o início da física quântica. Eu devia ter fechado a porta, né? Bom, tá. E como é que calcula isso? Eu vou querer que você faça partindo do 1 indo para o 2, ou vice-versa, né? Do 2 caindo para o 1. Deixa eu fazer do 2 caindo para o 1. Do 2 caindo para o 1, do 3 caindo para o 1, do 4 caindo para o 1, do 5 caindo para o 1, do 6 caindo para o 1, do 7 para o 1, até a hora que encher a paciência e você não quiser mais fazer. Isso vai fazer parte do exercício. Eu quero que você veja quando não faz mais diferença. Você viu que aqui eles vão até o infinito. Você não precisa ir até o infinito. A hora que você perceber que não faz mais diferença, você para, tá bom? Como que nós vamos fazer isso? Adivinha? Com o for, né? Nós vamos fazer o nosso for N e desde 1 até sei lá quando, até 200, vai. Vamos chutar 200, a gente vê se 200 está bom. Se não estiver bom, a gente vai até o 500. Se for exagido, a gente vai até o 20. A gente vai ver isso depois, até onde a gente vai. Só que isso aqui é quando eu vou de 1, quando eu vou desse estado e caio para o 1. Depois eu quero que você faça saindo do 3 e indo para o 2, saindo do 4 e indo para o 2, saindo do 5 e indo para o 2, e assim sucessivamente até chegar. Então eu quero que você faça um for que vasculha, que em estando em 1 como o alvo, parte do 5, do 4, do 3, do 2 e assim sucessivamente. Depois, em estando 2 como o alvo, parte do 4, do 5, do 6 e assim sucessivamente e assim sucessivamente. Você percebe que isso é tipicamente um for dentro de um for? Você vai ter um laço dentro do laço, porque quando você focar no primeiro, fala primeiro para o n igual a 1. Fica no 1. Faz tudo até o 200. Depois, n igual a 2. Faz tudo do... Ah, aliás, n1 e n2, para não confundir. Vamos chamar de n2 e... Deixa eu ver na formulinha. n1 menos n2, então... n1 menos n2 é quando... Tá, então o de fora é n1 e o de dentro é n2. Então, quando o n1 for igual a 1... Nossa, ficou meio... Ficou bonito essas cores que eu escolhi, né? Atrás da verde e rosa, você não vai que ele já morreu, não é isso? Entendeu? Ficou mangueira, nem isso. Ô, gente, que isso. Bom, enfim. Eu foquei no 1 e aí... Não, desculpa. Quando o n1 for 1, n2 vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a hora que encher a paciência, certo? E eu vou calculando, vou calculando. O que vem aqui no meio? Fazer a continha. A continha. E eu vou calculando, vou calculando, fazendo a continha para cada um desses parzinhos, n1, n2. O n1 ficou fixo, o n2 ficou variando. Quando tudo isso acabar, quando esse aqui acabar e fizer tudo... Tá bom, deixa eu... Quando fizer tudo, ele volta para cá e fala, terminei. Aí ele vem e fala, é, então agora faz tudo de novo, só que põe n igual a 2. Entra aqui no for verde e começa tudo de novo. No 3, no 4, no 5, no 6, enfim, gira, 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 calcula, calcula, calcula. Terminou? Terminou. Sai. Quando sair, fala, acabei. Não, ainda não. Agora faz para o 3. Aí entra, faz tudo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Sai. Ah, terminei? Não. Então faz para o 4. Entra, faz tudo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Entendeu? Até que esse aqui encerra o serviço dele, que eu também não sei que número que nós vamos parar. Pode ser 20, 200, não sei. Vamos brincar com esses números e ver onde tem que... É, não vai ser 200, fica tranquilo. Não vai ser da ordem de 5, 20, não vai passar disso, não. Vai chegar uma hora que você vai ver que não vai ter mais diferença na continha. Mas a moral da história, qual que é, computacionalmente falando? Existe um for e outro for dentro dele. E aqui faz algo. Esse aqui é um for em N1 e esse é um for em N2. Cada vez que esse anda um, esse cara repete tudo que ele tem que fazer. Aí ele termina, sai. Aí esse cara anda mais um. Esse aqui faz tudo de novo até onde ele tem que fazer. Aí sai, esse aqui faz mais um. Isso que são dois for encaixados. Esse é um conceito muito importante. Tudo bem, por enquanto é só blasto. Só vai entender mesmo a hora que você for fazer aí. Mas deu pra entender a moral da história? Vamos fazer então? Esse fazer algo nada mais é do que calcular a nossa continha. Lógico que eu vou deixar você procurar qual é a constante. A gente não vai fazer pedrogênica, é muito fácil. Vamos fazer pra outros átomos. Aí a gente conversa agora. Mas a moral da história é essa, tá bom? Outra coisa, não te dei de presente. Não quero saber qual é o comprimento de onda. Eu quero saber qual é a energia. Não vou te dar de presente como transforma comprimento de onda em energia. Vou deixar você procurar no Wikipedia. Em cinco minutos você não achar, eu te conto, tá bom? Porque é fácil. É só clicar lá no link do fotão e descobrir qual é a energia do fotão. Tá bom? Ou esperar você chegar em física 4. Mas acho que não vai dar tempo. Tá bom? Deu pra entender, senhores? Vamos fazer então. É isso aí. Que era pra... Pelo menos a parte teórica é essa.